Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem aí em casa. A feita por aqui hoje, para a gente retomar um pouquinho do que a gente estudou na semana passada sobre os números. Vocês estão lembrados? Nós falamos que os números aparecem em vários lugares. Nas lojas, nos supermercados, no número do telefone, na calculadora e em vários outros lugares, não é mesmo? Então, ainda fizemos estudos com as continhas da adição, as contas de mais. Estão lembrados? Essa semana, nós vamos continuar com os nossos estudos sobre os números. Iremos aprender um pouquinho mais sobre a subtração. A famosa continha de menos. Então, vamos lá?